Eu jogo Yu-Gi-Oh Online, adoro jogar, já estava na fase 62, mas cara, aconteceu uma coisa terrível, tipo o apocalipse mesmo, do nada o jogo travou, eu reiniciei o computador e adivinha o que aconteceu? Apagou todo o histórico e minha classificação foi a zero, como assim cara? Eu estava no topo da lista, era um dos primeiros do ranking, time imbatível sabe? Jogava com pessoas do mundo inteiro e era admirado por eles, falei com minha mãe e ela tentou me ajudar, falamos com Deus e o mundo, até para nada eu liguei, mas não teve jeito. Eu passei alguns dias muito triste, não tinha vontade de fazer nada, aí eu assisti o filme Karate Kid, eu vi que o menino do filme sempre recomeçava e nunca desistia, o jeito agora é começar tudo de novo, preciso me conformar que neste momento não passo de um mero iniciante, mas vou dar a volta por cima, vocês vão ver... E aí